Há momentos na vida em que sentimos tanta falta de alguém que o que mais queremos é tirar essa pessoa de nossos sonhos e abraçá-la. Sonhe com aquilo que você quiser, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que se quer. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A vida é curta, então viva! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Começam com violão Vou cantarolando por cima e depois vem alguma letra, alguma melodia. Mas é tudo muito... Sofrido Cara, não baixa o santo, sabe? Porque tem compositores que falam Cara, eu escrevi essa música com cinco minutos Javan Não é necessário de inspiração Não é assim Eu forço Sabe a novidade, né? A novidade veio da praia O Harry O Harry entregou uma fita pro Gilberto Gil Sim Mas, cara, eu acho que tu tá planejando Ou tu tá na hora certa, no lugar certo Com o ambiente certo Com o sentimento certo É É Não é uma coisa assim Mas eu tô começando a gostar disso E essa história de tu colocar esse processo todo Num canal do Youtube Isso aí Então tu vai falando das gravações do disco Nesse disco As músicas são inéditas Todas inéditas Todas inéditas Compostas Todas as composições minhas Tem uma música que é de um guitarrista que tocava comigo Que é o Rudy Von Saltiel Mas o restante é tudo meu E lá eu tô mostrando as imagens Como que é feita a composição O dia a dia no estúdio Porque a galera não sabe o que que é Sim Né O leigo Acha que a gente tá ali tocando Ah, beleza Não, mas tem um processo Que é Sim Que é demorado Um lance de composição De gravação Todo mundo acha que é Que é simples Mas não É complicado É complicado E como é que a gente encontra É um grande desafio Ah, que legal É um grande desafio Muito grande essa cara E como é que a gente encontra isso no Youtube Marcelo Hausen Marcelo Hausen acústico Coloca lá no Youtube Acústico Marcelo Hausen acústico Isso Tá aparecendo Depois a Bruninha vai colocar pra nós lá Um letreiro em verde limão Embaixo assim Piscando É, piscando Bem chamativo É, exatamente Com explosões Aquela coisa toda Pra gente acompanhar Eu vou acompanhar seu trabalho Isso, e essa websérie É tudo eu que tô produzindo, cara Eu que tô gravando Eu que tô filmando Eu que tô fazendo edição Legal Legal Esse é o lance do músico Sim, sim, sim Depois, no final É o que eu mais recebo hoje É Tem que ter fases, né Na década de 90 Quando o cara tocava Vinha pedido de pagode Sim Lobado até É, é Hoje em dia Eu recebo muito sertanejo Muito funk O pessoal quer ouvir funk E... O que que o cara... Eu não escuto funk em casa Não sou funkeiro, né Sim Não sou sertanejo também Então, o que eu consigo conciliar Mais ou menos uma coisa com a outra É pegar uma música sertaneja Fazer um estilo que eu... Uhum Faço Sim Não vou tocar o sertanejo porque não é a minha verdade Sim, sim Então eu vou fazer uma coisa que seja verdadeira Sim Que eu consigo conciliar uma coisa com a outra Muito embora Muito embora, assim, tem muita coisa boa Eu tava escutando uma música do Marcos Ibellucci esses dias Eu me apalparei Com a produção, um arranjo Cara, tem muita coisa boa O timbre Mas tem muita coisa ruim também Muito ruim E fazendo sucesso Sim Mas como tem também no sertanejo Tem no samba, no pagode, na MPB Tem coisa ruim também Sim, sim Entendeu? Mas, assim, a faixa etária que tu trabalha Que as pessoas curtem mais a tua música Faixa de 30, 35 Que pegou essa fase mais... Ainda conseguiu pegar essa fase mais do papo rock nacional Vou te dizer que mais jovens É, mais galera Por causa do teu repertório internacional também Também Mas o pessoal tá gostando de barzinho A galera mais nova Sim Não que esteja deixando de fazer festas em balada Mas eles estão indo muito em bar E é essa galera mais nova que pede o sertanejo universitário novo Que pede funk Não toco funk, mas eu faço uma... O pai te ama, tu não toca ainda, não Pode ser agora? Mas as duas versões não Faço uma versão mais meiga Mas é com reggae daí Opa, mas é legal Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber Que a sua presença Garota Me deu onda Me deu onda Você sorrindo Me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de te ver Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama O pai te ama Que vontade de te ver Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Essa é a versatilidade do músico de bar É isso aí É isso aí É isso aí Aí tem o purista lá O cara ali Ah, mas o Marcelo tava tocando até um funk, né? Pô, cara, mas tocar nessa vibe aí Eu te digo que criança até 60 anos Pô, olha, muito legal essa casada O pessoal gosta, o pessoal gosta É a capacidade que a gente tem de recriar, de reinventar, né? É isso aí Uma coisa que pro nosso ouvido num primeiro momento não soou muito bem A primeira vez que eu ouvi essa versão Eu tava numa festa Eu fico assustado Eu tava numa festa com o Nanda e com a Nanda Eu tenho um casal de gêmeos que na época tinha 5 anos E aí eles brincando Um monte de casais ali, pessoas idosas, pessoal bebiricando Ninguém se deu conta Os mais idosos deram conta da letra Porque é a versão mais hard, né? A versão mais pesada, aquela, né? Eu fiquei apavorado, Marcelo E a gurizada todo mundo curtindo Eu não sou contra Não, não, não Eu não sou contra Não dá pra gente ficar naquela É uma arte É o que os caras tem isso lá Exatamente Não é aquela questão de falso moralismo Não, não, não Não é isso, né? Não, não, não Mas, enfim Cara, voltando então depois dessa Dessa pérola Dessa pérola aqui do Cancioneiro Popular Teu trabalho de composição Tu vai, tu pretende lançar um EP? Tu vai fazer um clipe do teu trabalho? Na verdade eu tava com o pensamento de lançar um disco com 11 músicas Mas eu vou lançar um EP Vou lançar aos poucos Vai ser 6 músicas Tem uma música que eu já lancei um videoclipe Que também tá no Youtube Tá no Youtube o clipe? Qual é o nome da música? Cada segundo Cada segundo E é a música que eu vou tocar Então, cara, assim ó, pra encerrar o estúdio ao vivo É uma pena porque foi tão rápido e o bate-papo tava muito legal Parabéns pelo trabalho Muito obrigado Parabéns por essa beleza de violão Por esse timbre cristalino aí, uma maravilha Pelo teu bom gosto como músico Obrigado E por essa estrada aí que é tão legal que Cara, eu vou te dizer assim que eu Eu não vou te dizer que eu sinto inveja de ti Porque eu queria continuar na estrada Pra mim foi inviável, tu entende? Mas no fundo, cada vez que a gente vê um irmão assim Que continua ali Com seriedade, com honestidade Com lealdade, né? Ao que entende de música, né? Essa coisa verdadeira, assim, essa relação verdadeira que tem com a música Parabéns E música... E continua, cara, não fala E música é verdade, né, cara? Não adianta Se não fizer com verdade, tu para no caminho, entendeu? Exatamente Então, música... E se tu fizer e não for verdade, as pessoas também não acreditam Com certeza Não tem... Vamos lá, então, tocando a saideira Queria agradecer o convite Eu também te agradeço Muito obrigado Muito legal Adoro isso Patrícia Obrigado pelo convite Bruninha E seja sempre bem-vindo Outra Quando tu lançar mais um clipe aí Uma novidade Vem aqui que a gente... Um mês que vem já vou estar lançando Beleza Obrigado Seja sempre bem-vindo Muito obrigado Sai dele, então Cada segundo Com Marcelo Hauser Quero dizer Quantas vezes já pensei em você Quero viver Olhando para o céu Tentando imaginar Que a lua traz de volta o brilho do seu olhar Quero viver Ao teu lado um sonho lindo Dizer coisas que nunca disse Palavras antes nunca ditas Entre nós Vou viver cada segundo mais Pra tudo que você disser E ouvir a sua voz dizendo sim E vendo que o amor enfim Pode te trazer pra mim E o vento te trouxe pra mim E o amor chegou Enfim Enfim No Exatamente Exatamente Tá Acabou No E Diz Vos Diz No Não 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 No No